Eu vou falar da Digston, chato, leio aqui pra vocês, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer um óculos de realidade virtual. Digston Tecnologia, aqui é mato. Fala aí galera da Digston, Charles aqui novamente pra vocês naquela calmaria, isso mesmo. Hoje a gente vai tá fazendo aqui ó, um mini alto-falante de papelão caseiro. Como você pode ver aqui, esse alto-falante que eu desenhei aqui tá parecendo mais aí uma célula humana, né? Se você quiser ver aí ó, célula humana é esse aqui. Esse aqui é o nosso alto-falante. Realmente aí na área de desenho, eu não sou muito bom né galera? Mas vamos aqui logo pra nossa lista de utensílios. A gente vai começar utilizando aqui a lei do canal, que é o papelão. Após o papelão aqui a gente vai tá utilizando uma tampinha de garrafa pet aí pra dar aquele charmezão. Eu vou colocar a vermelhinha galera, somente pra dar aquele charme aí no nosso alto-falante. Após isso, vamos tá utilizando aqui um motorzinho de carrinho pra gente desmontar ele e arrancar apenas o fio esmaltado dele, beleza? O fio esmaltado desse motorzinho aqui, ele é bem fino igual você pode ver aqui ó. E é ele que a gente vai tirar aí pra fazer o nosso alto-falante. E como vocês sabem aí, todo alto-falante precisa de um imã. Então, vocês irão retirar ele ou de um HD velho ou de um drive de DVD bem antigo, correto? Eu vou ver aqui qual dos dois fica melhor. Realmente, os dois tem aqui um zima meio bruto. Você pode utilizar qualquer um dos dois, mas usa aí o que você tem né galera? Após isso, a gente vai tá utilizando aqui a famosa folha A4, que é a folha branca aí. Realmente, esse nosso alto-falante vai parecer muito com alto-falante de verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos dos alto-falantes aí são feitos de papelão mesmo. Se eu pudesse pegar um aqui, mas é porque eu tô sem nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Mas a maioria deles, os original que você vê aí nos carros, vê aí naquelas caixas de som, a maioria é tudo feito de papelão ou folha, correto? Então, foca aqui na mesa que eu vou dar um tapão pra incentivar vocês, que eu sei que vocês andam meio triste e eu não gosto aí de ver pessoas tristes. Foca aqui na mesa. Vamos começar aqui pelo nosso compasso. Vocês irão pegar aqui uma régua, medir aqui 7 centímetros no compasso, ou seja, um raio aí de 7 centímetros, e fazer uma circunferência aqui em cima de uma chapa de papelão. Agora vamos fazer aqui uma circunferência no centro aí do tamanho da tampinha de garrafa pet. Após isso, vocês irão fazer ali quatro riscos na diagonal, correto? Pra gente poder aí fazer a estrutura do nosso alto-falante. E aí Agora vamos retirar aqui o tamanho da tampinha de garrafa pet. Após ter retirado o ímã, vocês irão colocar eles ali no centro da nossa tampinha de garrafa pet. Agora vocês irão pegar aí a folha, enrolar um fiozinho sobre ela, que é o nosso fiozinho esmaltado, apenas pra formar ali a boca do nosso cone. Música Agora a gente vai fazer o cone do alto-falante, utilizando aí uma folha A4. E lembrando, essas medidas aí são as mesmas que a gente usou pra fazer a estrutura do alto-falante. Música E pra fazer aqui a borracha do nosso alto-falante, vamos pegar aqui o EVA, como você pode ver ele é bastante mole. Eu vou colocar aqui o alto-falante por cima e vou contornar aqui do nosso cone, pra gente depois colocar ali na nossa estrutura. Música Música E fazer ali o encaixe dos fios. Música E agora é só a gente pegar um mini amplificador aí e ligar o nosso alto-falante e ver se realmente ele tá funcionando. Música Bom, vocês virem aí o alto-falantezinho tá funcionando e tá aí o nosso alto-falante caseiro de papelão, totalmente de papelão. Música E no vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer um óculos de realidade virtual, isso mesmo cara. Música 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 Espero aí que vocês tenham gostado aí desse nosso alto-falante, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, acessar o site digston.com, dá aquela seguidinha no Instagram da Digston, e para finalizar aqui. Digston Tecnologia aqui é, sempre vai ser, Má. Música